Fala meu povo, tudo bem com vocês? Vamos de mais um story da Carla Dias Mas eu já vou pedindo pra quem não é inscrito Se inscrever no canal, ativar o sino e deixar muito like Vamos conferir? Bom dia Cara, eu preciso mostrar Um negócio pra vocês Olha, só a minha... Você fez eu fazer, ó Eu tô falando na cozinha, você, não, vem falar aqui Vem falar aqui, aí a gente fica conversando Aí, ó, ó, ó Falar aqui, ó, ó Olha aí, tostou, vou pôr até aqui pra sair o cheiro Ela colocou a frigideira Na varanda Ai, mãe Acabou que o portão sobe A gente tá pegando fogo na casa Olha o cheiro Aguentou os comentários de vocês Tô trabalhando aqui, mas tô vendo algumas mensagens Aí, mãe, tá famosa, viu? É, famosa sem panela Já não basta a torradeira aqui de casa ter pifado Agora não tem nem mais frigideira, né, dona Mara? Não é, né? Ela de frigideira, estamos aí Ah, não tem com onda não, cara diz Ah, não? Se eu fazer público de panela, a gente vai fazer sou eu Ah, tá É, porque quem queima as coisas aqui em casa é ela Ó, falando nisso Aproveitando que o café da manhã foi super reforçado, sabe? Que o pão não rolou Ainda bem que chegou isso aqui em casa Vou mostrar pra vocês Olha o que chegou pra minha alegria Minha comprinha de live up Com prona, na verdade, viu, gente? Porque, ó, a promoção tá muito boa A bem que eu amo dar uma dica boa, né? E a gente ama o quê? A gente ama uma promoção Então se liga nessa Porque, ó, é imperdível A live up tá encerrando o mês de maio Com muita promoção E agora é a vez das massas e dos risotos Com até 25% Risoto de cogumelo Inhoque de mandioquinha Que eu sou apaixonada Enfim, tem ravioli de gongonzola Tem muita coisa gostosa Porque o quê? Massa é o meu ponto fraco É o de vocês também Olha isso Segunda tá difícil, né, Chaplin? Olha Olha isso No encosto do sofá Eu posso com esse cachorro? Eu posso com esse cachorro? Ei